Olá pra você ligado na tvplay.online quero agradecer o carinho da sua audiência não só na nossa plataforma, mas também em nossas redes sociais você que nos segue aí no Instagram, no Facebook e no nosso canal no Youtube obrigado aí pela sua audiência hoje eu vou bater um papo de esporte estou aqui com o Mário Marques e contar um pouquinho dessa história do Mário eu não vou falar aqui com os times, mas vou lembrar alguns e na qual eu tive uma grata surpresa batendo papo aqui com o Mário que ele passou até pela Inter de Limeira, cidade onde eu nasci foi isso meu Mário, tudo bem? tudo bem Renê, é um prazer estar gravando essa entrevista com você aqui e antes de gravar, conversamos sobre a Limeira que é uma cidade maravilhosa, eu tive o prazer de jogar na Inter numa fase que logo depois o Inter foi campeão frente ao Palmeiras verdade, em 86 em 86 e foi uma grata surpresa saber que você também é de Limeira fico feliz aí da gente poder bater esse papo vamos falar um pouquinho dos clubes Fluminense, Bangu, Inter de Limeira Vasco Vasco Grêmio Grêmio Sporting Sport Portugal, Estrela da Amadora também aqui de Portugal na época são alguns, né? eu acho que tem muitos mas eu acho que poderia citar muitos outros mas a América do Rio também, que é um clube que todo mundo gosta e a nossa vida é essa rodar e tentar fazer o melhor possível enquanto conseguimos jogar agora nessa resenha que a gente gosta de bater conta uma história bacana aqui, por exemplo, de Portugal como você chegou aqui em Portugal? como é que foi essa história? pra chegar, como é que Portugal entrou na sua vida? Portugal entrou na minha vida praticamente desde quando eu nasci, né? eu tenho... meus pais são falecidos eu tenho pai, mãe, portugueses portugueses irmã e irmão portugueses eu fui o único brasileiro porque meu pai emigrou e eu fui nascer no Brasil então, quer dizer esse relacionamento é grande minha família 90% é de Portugal minha irmã e meu irmão vivem no Brasil né? e... o resto da família tá praticamente aqui tem um estilo lá, mas... e isso aconteceu num jogo no qual jogava Bangu se eu não me engano Botafogo não tô bem recordado a equipe e o presidente do esporte já falecido também João Rocha estava vendo o jogo com um representante do esporte chamado Palmeira Branco que era o representante do esporte no Brasil e no Rio de Janeiro e tinham... acabaram de sair dois jogadores do esporte para o Porto que era o Jaime Pacheco e o Souza eles tinham vendido dois jogadores para o Porto é, eles já tinham sido o Porto foram para o esporte e voltaram aí voltaram para o Porto e o João Rocha estava vendo um jogo que... nesse dia com o seu Palmeira a... que ia contratar um Marinho ponta direita que o Bangu tinha muito famoso só que ele recebe a notícia que esses dois e meio saem e o seu Palmeira Branco era muito meu amigo e falou ó, eu tenho um jogador ali independente de se jogar bem ele é português que ele me chamava de português pela família sim e aconteceu quando a gente fala até na gíria do futebol você tem que estar no lugar certo na hora certa verdade e aconteceu aquilo e acabou juntando o útil ao agradável eu vim para Portugal jogar pelo esporte e logicamente estar perto da família que não vinha há algum tempo e esse foi o primeiro passo para vir para Portugal agora hoje você está na área mais de manager vamos dizer assim, né trabalhando ainda no mundo do futebol auxiliando alguns clubes vamos colocar dessa maneira e o que é que o Mário vê de promissor aqui em Portugal hein? é, hoje eu trabalho como eu falei antes trabalho com um menino que foi meu jogador no Bangu quando nós fomos jogar no último ano que eu dirigi o Bangu tornei no Vietnã subiquim em 2015 e virei coordenador falei com o meu presidente que não queria treinar mais coordenador técnico coordenador técnico da base toda do Bangu montamos a base que o Bangu não tinha sub-15 sub-17 o presidente Jorge Varela entendeu que o Bangu precisava resgatar isso e eu passei a ser esse coordenador e aconteceu da minha filha vir pra Portugal pra entender porque que eu vim pra Portugal sim, sim, sim e ela veio pra cá com meu neto com meu genro meu filho já mora aqui já joga há algum tempo aqui em Portugal hoje joga até na cidade onde nós estamos que é São João da Madeira é, o São João da Madeira eu ia contar daqui a pouquinho que hoje você está mas pode falar você está instalado então hoje em São João da Madeira que é terra praticamente dos parentes da minha esposa né? que moro aqui e meu filho também joga aqui na São Joãoense e aí eu vim e encontrei esse ex-atleta meu que virou empresário e me fez um convite pra trabalhar junto com ele em projeto com jogadores vindo praticamente da África que ele trabalha muito jogador da África existe muito eu não conhecia de perto você só vê na televisão aqueles, né? aqueles grandes jogadores da África aí, Torre aqueles outros que passaram lá quando aparece já estão lá lá em cima já estão lá principalmente a França trabalha muito em cima disso é a colônia francesa e eu gostei do trabalho então estou ajudando nesse projeto e alguns clubes procuram a gente pra perguntar sobre o Brasil se tem algum conhecimento com jogadores do Brasil e vice-versa como é que faz pra mandar jogador pro Brasil que é normal e a gente acabou voltando dentro do futebol numa área que eu gosto mas não foi o primeiro interesse em vir eu vim pra ficar perto do Neto descansar um pouquinho afinal foram 25 anos ininterruptos de futebol desde que assumi como 90 não estou dizendo profissional foi em 99 mas desde o começo lá no Fluminense no veneno do Fluminense quando eu comecei foi quase isso que deu aí você quer descansar um pouco só que está no teu sangue eu ia ver os jogos e tal e calhou de encontrar assim esse atleta meu que me fez o convite eu aceitei porque o projeto não é nem situação de envolver dinheiro é o projeto que você e eu fiquei impressionado com os jogadores da África porque realmente ele tem escola muito boa na África então você ele vem pra Portugal porque é a coluna no caso da Guiné que tem descendência Moçambique né e você passa a ver que eles tem direito a ser comunitário como se diz aqui ele tira o passaporte português aqui aí você vê o atleta dentro de campo tem que ser lapidado tem que ser lapidado é igual ao Brasil a África é igual ao Brasil os jogadores estão ali você tem que pegar e trazer eu fiquei muito impressionado e entrei nesse projeto com ele agora uma pergunta já que você entrou numa seara muito legal né falou assim Brasil Portugal Portugal Brasil Brasil África Portugal África África Portugal o que você está achando desse vai e vem de técnicos portugueses pra fora de Portugal também não só no Brasil no Brasil nós temos dois hoje se não me engano do Havaí saiu temos dois mas nós temos técnico na Itália nós somos técnicos portugueses em vários lugares você tem Angola você tem Grécia você tem eu acho que a escola portuguesa cresceu muito nesse aspecto eu tenho visto muitos que são treinadores são praticamente do meu tempo que jogaram alguns e você vê a evolução agora é aquilo o trabalho às vezes aqui é pouco até reconhecido pra eles mas só que eles fazem algum trabalho bom aqui e vão lá fora e provam especificamente o caso hoje do Jorge Jesus no Brasil que está fazendo mas a escola portuguesa eu acho que eles se dedicaram muito a isso então mérito deles que estão espalhando no mundo inteiro a sua maneira de trabalho e está dando certo porque quanto a resultado e vitória você não vai contestar é muito difícil você pode até ganhar mas não convencer mas é muita gente espalhada no mundo inteiro então os portugueses hoje tem no Egito também tem se for aqui recordar é como você falou é muito português espalhado como o Brasil também tem excelentes treinadores também que tiveram a sua hora pena que não possam vir pra Europa né porque infelizmente nós sabemos muito bem que o diploma brasileiro tá aquela coisa só tentando agora fazer alguma coisa né você tem que fazer uma equivalência aqui que eu acho mais do que normal se você vem é outra maneira de trabalho outra metodologia de trabalho não é igual o Brasil é igual se proibir o jogador de jogar fica meio complicado mas o Brasil tem excelentes treinadores também isso aí a gente tá vendo aí a nova geração vindo aí que é importante mas realmente o português hoje tá dominando a nível de clubes eu não vou dizer a nível de seleção mas a nível de clubes estão dominando aí principalmente dentro da Europa bastante português espalhado Maru queria agradecer o nosso tempo tá terminando aqui até porque nós temos uma plataforma né não é um programa de televisão tem que ser um papo muito mais rápido queria que você deixasse um recado a todo mundo que nos assiste e desejar a você todo sucesso do mundo nessa nova empreitada aí com os jogadores com esse projeto que dê tudo certo que continue caminhando dessa maneira sucesso pra você e eu agradeço aí espero que vocês tenham muito mais sucesso do que eu nessa nova empreitada que vocês estão tendo aí que a dificuldade é grande mas eu acho que o caminho é por aí eu acho que tem muito que mostrar daqui pra lá isso que vocês podem fazer talvez vocês sejam pioneiros vou torcer pra dar certo né obrigado que vocês sejam muito felizes nessa nova caminhada aí nesse novo projeto tá junto estamos juntos aí obrigado gente se ligue então nas nossas redes sociais Instagram Facebook nosso canal no YouTube claro nossa plataforma né tvplay.online até a próxima